O que é a revelação do mistério? Olá, sétimo ano, bom dia, espero que vocês estejam bem, realizando o nosso desafio de domiciliares e continuando com a nossa pontinha de estudo para onde hoje a gente trouxe o texto, né? A revelação do mistério. Tia, mas o que é revelação, mistério? O texto narra para a gente a história de uma equipe que realizou o trabalho, uma maquete e deixou na escola. No dia de apresentar, a equipe foi buscar o trabalho. Quando chegou, a maquete estava danificada. Então, três componentes da equipe julgaram o Pedro, né? O Pedro, o quarto componente da equipe, tinha sido culpado por danificar aquela maquete. Então, o Pedro começou a guardar a canal d'água, né? Aquele ressentimento por estar sendo culpado por algo que ele não tinha feito, porque realmente não tinha sido feito. Então, passados dias, né? O seu olá, o zelador da escola, chega na sala de aula para contar quem realmente tinha sido culpado da destruição daquela maquete. Agora, quem destruiu, vocês só vão saber quando fizer a leitura do texto. Então, eles descobriram quem tinha sido culpado lá da destruição da maquete, mas não tiveram a consciência de pedir desculpa ao Pedro, né? Só olharam para Pedro e ficaram em silêncio. Então, também o texto deixa a gente perceber que a gente tem que saber pedir as nossas ações, saber que nossas ações também têm as nossas consequências. Então, Pedro mesmo, sabendo que não tinha sido ele, sabendo que ele estava falando a verdade, a equipe não pediu desculpa, mas Pedro também não foi falar com ele. Pedro também ficou em silêncio. Eu espero que vocês consigam realizar todas as atividades. O texto é bem fácil de compreender, as atividades também. A tia está com saudade de vocês. Um beijo. A tia está com saudade de vocês.